Olá, hoje eu tô vindo falar sobre a vacina da gripe e a vacina para a Covid. Então, tá chegando a época aí no Brasil de se vacinar para a gripe, por favor, vacinem-se para a gripe. E com essa concomitância aí da vacinação para a Covid, o que você precisa saber? Então, a recomendação geral é que haja aí um intervalo de duas semanas entre as duas vacinas. E o motivo não é porque uma vacina vai atrapalhar a outra, é simplesmente por poder monitorizar efeitos colaterais aí da vacinação para a Covid, que a gente então tá utilizando uma vacina nova e a gente quer então poder monitorizar os efeitos colaterais de uma forma mais, vamos dizer assim, mais detalhada. Se você toma as duas vacinas juntas, o que não seria um problema por conta de efeito da vacina, poderia então misturar efeito colateral de uma e de outra e seria difícil de saber o que é efeito de uma ou o que é efeito de outra, tá certo? O segundo ponto que em geral as pessoas me perguntam é, eu tomar a vacina para a gripe, da influenza, ou eu tomar a vacina contra a pneumonia, que é a vacina contra o pneumococo, que é uma bactéria, não é um vírus, isso ajuda a minha proteção contra a Covid ou mesmo a história da vacina, da tríplice viral, a MMR? E a resposta é, parece que sim. Então parece, saiu no New England um artigo muito interessante falando dessa questão da imunidade cruzada. Então, a medida, vou simplificando, tá certo? A medida em que você treina o seu sistema imunológico para lutar contra patógenos, sejam eles vírus ou mesmo bactéria, no caso da vacina contra o pneumococo, você então está deixando o seu sistema imune na parte que não é específica, mas alerta, tá certo? E com uma melhor chance de responder a um novo agressor, por exemplo, o SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Então, os estudos de associação epidemiológica entre a vacinação com a MMR e melhores desfechos da Covid tem uma plausibilidade, tem um racional que suporta esses achados razoável. Tendo em vista que nós, de fato, precisamos nos vacinar contra essas doenças para manter o controle delas. E dois, pode sim haver essa proteção adicional de imunidade cruzada? Então, gente, vamos lá nos vacinar, atualizar o nosso calendário vacinal, tá certo? Atenção que a tríplice viral não pode ser dada em mulheres grávidas, então se você está em idade fértil e pode estar grávida, tenha certeza de não estar grávida antes de tomar essa vacina, porque tem o componente rubeula nela, tá certo? Por outro lado, se você é uma mulher em idade fértil e está pretendendo engravidar e não está grávida, é excelente que você renove a sua vacina tríplice viral para você estar bem protegida durante a gravidez contra sarampo e contra rubeula, que a gente sabe que, por exemplo, a rubeula tem efeitos deletérios para o bebê, para o desenvolvimento do bebê dentro da barriga da mãe. E que aqueles anticorpos que você, então, tomou lá na sua infância podem não fazer todo o trabalho que eles deveriam na sua gestação. Então, um reforço é interessante. Quanto a isso, eu me lembro quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, daí minha mãe me levou para fazer o reforço dessa vacina. Eu acho que ela já pensando aí que para me deixar protegida no futuro. E, de fato, não foi 10 anos depois, mas foi um tempo razoável depois, mas, assim, pelo menos essa vacina estava mais próxima do que aquela que eu tomei na infância. Eu tomei essa MMR e depois, acho que foi uns 15 anos depois, daí eu engravidei do meu primeiro filho, tá certo? Então, sim, todos esses cuidados são super importantes. E lembrem que mesmo na gestação, mesmo na gestação, você deve se vacinar para a influenza e você deve se vacinar para a COVID, tá certo? Então, já tem aí acumulando literatura sobre vacina em gestante. A minha recomendação tem sido evitar aí o primeiro trimestre de gestação, se você está no primeiro trimestre, deixar para se vacinar no segundo trimestre. Essa recomendação é minha pessoal, tá certo? E o motivo dela é o seguinte, a gente sabe que tanto a vacina quanto uma infecção, ela induz um estado inflamatório. E a cascata de coagulação, ou seja, a formação de coágulos, ela é parte natural da resposta imunológica. E a gente não quer correr o risco de que, então, um estado inflamatório numa gestante, logo no iniciozinho, possa comprometer ali a placenta, que é a interface de nutrição entre a mãe e o bebê. Então, para proteger, então, a placenta de estar aí passando nutriente perfeitamente para o seu bebê nascer lindo e perfeito, a minha sugestão é evitar qualquer estado inflamatório, não que a vacina vá ser teratogênica, que vá causar uma má formação, mas evitar estados inflamatórios nesse primeiro trimestre da gestação, inclusive para evitar perdas precoces, ok? Porque se você tem alguma... Dependendo do nível, então, de comprometimento da placenta, pode haver uma perda precoce. Repito, essas orientações sobre evitar vacinação no primeiro trimestre que são a minha opinião pessoal. Vocês podem, certamente, discutir isso com o profissional obstetra que está cuidando de vocês, tá certo? Então, vamos em frente e coragem! 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 Então, vamos em frente e coragem!